Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Atende o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido as tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e, nas sombras das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e, agora, estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Livro de Salmos, capítulo 17 Por favor, meu Deus amado, com toda confiança e dependência, eu te peço, meu Pai. Venha logo, agir poderosamente, ajudar e mudar de verdade, a vida dessa sua querida filha, ou desse, seu amado filho. Por favor, não deixe, meu Deus, que essa situação se prolongue. Não permita, meu Pai, que os inimigos, os espíritos ruins e as obras malignas prevaleçam. Não deixe que todas essas coisas más, ruins e negativas, continuem a atacar a fé, a confiança, o ânimo, A esperança, a saúde, a casa, o casamento, a vida dos filhos, filhas e netos, o espírito, o trabalho, o emprego, A vida profissional e financeira, a vida espiritual, a família, os negócios, as empresas, as vendas, e qualquer outra área da vida, Dessa amada mulher, ou desse querido homem, que, com toda fé, agora está orando comigo, e já tomando posse, meu Pai, Do seu maravilhoso mover, e da sua mão forte, e tremendamente poderosa, que, com toda força, já está agindo, mudando, Dando vitórias extraordinárias, e fazendo novas, na vida dele, ou dela, todas as coisas, meu Deus querido. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Amém.